Fala aí galera, tá tudo susto? Tô vindo aqui pra anunciar o que tá escrito no título do canal A menos que eu tenha trocado o título do canal como eu pensei de brincadeira Botando Minecraft ou Pones Malditos Eu espero que não tenha feito, porque não fez sentido eu ter apontado Mas se eu não troquei, então eu não sei exatamente o que tá escrito aí no canal Que o Theon Games agora faz parte da rede do Machinima E todos comemoram Quando começou isso de todos comemoram? Eu não sei dessas gírias de internet, algumas eu sei como começou essa, eu não sei Mas eu quero agradecer pra vocês todos que ajudaram o canal a crescer nesse pouco tempo A divulgando o canal, votando positivo no vídeo, já votou positivo? Joinha? Adicionando os favoritos que o pessoal ajudava até mais no YouTube antigo O pessoal entrava no canal, via o vídeo como favorito lá Agora eu acho que fica meio escondido Mas podem continuar adicionando os favoritos que também ajudam de alguma forma E principalmente agora compartilhando as redes sociais Tipo no Facebook, no Twitter, no Google+, no Orkut E pessoal que indicou pro irmão, pro primo, pro vizinho, pro amigo Pro colégio, pro periquito, pro papagaio, pra todo mundo Meu, muito obrigado Que eu tô feliz Eu fui pego de surpresa aqui Eu já tava falando com eles e tal Eu esperava que fosse acontecer na segunda-feira Aconteceu no sábado Não sabia nem que você trabalhava no sábado nisso E aí eu falei, cara, eu tenho que gravar um vídeo correndo Vim aqui, sentei aqui, tô falando que nem um doido Como é que vocês estão acostumados a ver quando eu não tô com tópicos E provavelmente daqui a pouco eu vou começar a me repetir Porque quando eu falo assim direto eu esqueço que eu já falei Por exemplo, já votaram positivo no vídeo? Já pedi isso? Acho que não Então vota positivo aí no vídeo Então eu pretendo Eu vou ver se eu consigo fazer mais vídeos Porque todo mundo promete isso, né Mas eu realmente tô tentando Mas é apertado Eu tenho dois empregos Trabalho desde manhã até Mesmo em casa, né Tá, tem dois Em casa, mas dois empregos Tá, até de noite E aí tem Além disso tem os vlogs Que são o meu terceiro emprego, né Pra pessoal que acha E... Então Mas mesmo assim vou tentar melhorar isso E o PC não ajuda Tá Eu não ganhei na mega cena da virada Pra trocar ele Ninguém me fez doação de PC Tão baratinho fazer uma doação de PC aí Uns 4 mil reais de PC 5 mil, sei lá E então Eu vou ter que Como eu falei Tentar conciliar com o que tenho E... Cortando uns gastos ali Uma latinha de cerveja ali Coisa e tal Porque se eu for fazer Como o pessoal falou Ah, vai juntando dinheiro que ganha do YouTube E troca de PC Se eu for juntando dinheiro que ganha do YouTube Pra trocar de PC Eu vou trocar de PC em 2020 Então eu acho melhor Acho que as cortes de latinha de cerveja Vai mais rápido Então É isso aí E eu espero Que vocês continuem me ajudando Tá Vocês já votaram positivo nesse vídeo aí? Tô sendo chato Mas aí Pô Esse vídeo é bem que podia ter uns mil joinhas Já teve mais de mil joinhas no vídeo do sorteio Podia ter mais de mil joinhas nesse aqui Né E tal Machine Coisa e tal E Tinha uma ideia Pô Além dos mil joinhas Eu não tô retirando o pedido não Continuo Pedindo um extra aí Sopidão Vocês podiam compartilhar esse vídeo Pelo menos em uma rede social Vai Uma rede social O Facebook O Twitter Google Plus O Orkut Qualquer uma que você tenha seguidores Pessoal vai compartilhar Tem ninguém Tem dois Seguidores Alguma que tem Alguém que Amigo Qualquer uma Você compartilha Pra ajudar o canal a crescer Incentivar mais E ficar mais animado Já vê como eu já tô animado Já fico falando que nem um doido E fazendo um vídeo que nem um doido Que eu vou postar Que eu vou postar então Ah Eu vou postar Eu tô postando esse vídeo no domingo É Previsão Sábado Eu gravo Domingo eu posto Eu ia postar o quinto dia de Minecraft Só que aí Aconteceu isso Então eu vou postar esse aqui No domingo E o do Minecraft Eu vou postar na terça Porque eu pretendo postar Tudo Sussa na segunda Então um vídeo cada dia Né Não dá pra postar mais do que um vídeo por dia Porque mesmo com conexão de 10 MB Demora muito pra subir Esse vídeo tem gigas Fica 6, 7 horas saindo Subindo, copilando Então E além disso Fica pesado Dois vídeos no mesmo dia Então eu vou botar um cada dia Então comecei com esse aqui Que acabou Acabou de acontecer Então Esse aqui do Machine Amanhã Pretendo tudo Sussa E na segunda O Aqui do canal Do gameplay do Minecraft O quinto dia do Minecraft Vai ficar estranho Eu nunca vi anúncio de Machine O pessoal não se ia Nascer com esse vídeo Mas foi o que veio na cabeça Eu saio falando Não Tô com um top Não tô com nada aqui Tô falando que nem um doido Tô com a camisa do O Que eu pretendo que a camisa do O Seja a camisa Padrão aqui do canal Tá Que é a única camisa legal De games que eu tenho Então eu devo usar ela É Pra Sempre fazer algum vídeo Que eu for aparecer Eu vou usar ela Até porque ela é preta Ela ajuda a emagrecer Né Que eu O pessoal reparou No último vídeo lá Do Ericko Graça Né Que eu tava Com a camisa sem manga Igual do último Tudo Sussa Viram a diferença De um vídeo pro outro Que eu ganhei uns 6 quilos Natal e Ano Novo Né Mas Bebi um pouquinho Comi um pouquinho Não sei porque ganho isso tudo Mas então A camisa já ajuda Já é preta Então Já fica de boa E Vocês já voltaram Positivo no vídeo Já falei isso? Não lembro Mas então galera Muito obrigado novamente A todos vocês Que ajudaram o canal A crescer E falou E até a próxima Fui